Fala pessoal, eu sou o Rono Marques e a gente vai continuar então fazendo aquela pegada de pegar para a gente conseguir o Charmander, certo? Eu tô aqui então, eu vou subir lá na igrejinha onde a gente tinha conseguido pegar ele semana passada e vou mostrar para vocês que aqui tem ninho deles também, né? E a quantidade de Pokestops que eu consigo pegar aqui na região de Moema, né? Mas eu tenho que fazer um trampo lá em cima, então eu tenho que fazer um depósito, então eu já vou acabar e já vou mostrar para vocês o ninho que tem lá, né? Será que apareceu alguma coisa mais legal? Ela tem que a gente pega também e já faz a evolução de algum que ia aparecer ou se aparecer algum Pokémon raro aqui na saída até o ninho do Charmander. Nesse caminho que eu faço, para subir até lá em cima, não aparece tanto. Como vocês podem ver aí, ele tem uns 10 no máximo. Porém, quando eu faço o sentido inverso, o sentido inverso, aí sim, aí aparece pra caramba, porque já é sentido Santo Amaro. Aqui é sentido Parque Ibirapuera. Então, essa rua aqui que é a rua que a gente está subindo, não aparece tanto, mas se eu subir essa rua até lá em cima e virar para a esquerda, que aí a gente chega no parque, aí o negócio fica louco, aí a gente tem Pokestops pra caramba. É que nesse vídeo não vai dar para eu chegar até lá, mas eu vou tentar pegar aqui, eu vou tentar fazer um outro vídeo na quarta-feira, subindo essa rua inteira e chegando até lá no parque, né? Onde teria as outras Pokestops que eu mostraria para vocês, que eu falei que tem bastante aqui, certo? Vamos pegando aqui de boa, ele já está bem perto, olha, além de ter aquele estádio vermelho, já é bem próximo do Rio de Janeiro e Charmanda. Então, opa, apareceu um Polio West aqui pra gente, vamos pegar ele aqui rapidão. Eu não estava pegando mais ele, mas como já está para vir, já especularam que vai sair a segunda geração, então eu estou voltando a pegar o Zubat e o Polio West já para acumular as kentis, para fazer a outra evolução dele que eu ainda não tenho, né? Que ninguém ainda tem porque não saiu a segunda geração, mas eu estou acumulando de novo as kentis desses dois em conta disso, né? Pegamos ele aqui, de boa. Tem mais um Pokestops aqui tranquilo, beleza. Aqui, aqui nem compensa, nem compensa por mais que mesmo. Tem que bater no meu carro pra não dar nenhuma merda, cara. A gente vai acabar a gente se acidentando aqui, né? Será que a gente vai conseguir catar um Charmander lá em cima do ninho dele, cara? Toda vez que eu subo aqui, no horário do meu almoço, eu consigo. Eu pego o Charmander, mas as vezes que eu fiz, eu nunca estava gravando pra você, né? Vamos ver se vai dar sorte, ou não. Aqui tem mais um Pokestops, mas está meio longe, eu teria que atravessar a rua, pra ir lá pegar ele e voltar, então não vou pegar não. Esse daqui eu vou deixar passar direto, como só pra próxima mesmo. Chegando ali na frente, a gente pega a próxima. É bem na travessa ali. Aí o bagulho fica doido. Aonde eu moro, cara, não dá pra fazer... Não dá pra fazer essas gravações que eu faço aqui. E Moema, por conta que lá, cara, é tipo periferia, então esquece. Esquece. Não dá pra fazer lá. Mas... Já... Opa, apareceu um uve, hein? Já que Moema é tranquilo, então... Aqui dá pra fazer... Dá pra fazer as gravações de boa pra vocês. Pegar aqui, segundo o Golden. Vou ver se eu consigo pegar ele aqui. Beleza? Chegando ali primeiro, ele... Beleza? O... Depois da última atualização, a Clefairy, o Golden, o Zubat, o... Aquele outro, eu esqueci o seu nome, tá vindo toda hora, então... Nem é tanta novidade, tipo, nem... Você nem se esquenta de ficar pegando ele toda hora ou não. E ela fugiu, 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 ela fugiu, nem tinha visto. Vou jogar mais um. E... Tá, vai dar um acidente, deu um acidente, hein? Tenta mais dar uma... Tenta mais dar uma curva com uma mão aqui, vamos ver. Ó, moleque, acertei, hein? Caraca, acertei uma curva de uma mão, hein? Já estamos chegando ali na igrejinha, cara. Olha, deu um galeto. Bicho, deu um galeto aqui agora. Já tô conseguindo ver a ponta da igreja. Aqui a gente vai entrar na rua desse estádio, que é pra direita, a gente vai entrar na rua desse estádio aqui, pá. Aí a gente segue reto. E lá em cima eu vou parar um pouco, então, pra ver se a gente consegue pegar ele, né? E sem usar incenso. Eu vou tentar não usar... Não usar incenso nele. No personagem não vou gastar. E ver se mesmo assim ele ainda aparece, né? Pegar mais um pouco de estoque aqui já pra dar aquela farmada básica. Ainda tá longe, então não dá pra pegar, então vamos subir mais. Mas é basicamente três quarteirões. Tipo, o primeiro que eu tava lá atrás, passou mais dois. Já deu três, então são quatro. Quatro quarteirões. Pegamos mais um aqui, mais um pouco de estoque bacaninha pra nós. De boa. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer é o seguinte. Vou entrar nessa rua aqui à direita, cara. Vou entrar nessa rua aqui à direita. Tem um estágio bem aqui na frente. Eu não vou tentar pegar esse estágio agora, porque... Ah, já estão batalhando o estágio. Deixa eu ver se estão levantando o level. Não, estão tirando. Eu poderia ficar aqui só esperando mais uns cinco minutinhos. O pessoal batalhar e eu pegar esse estágio, mas aí seria sacanagem, né? Eu vou subir, eu já tô do lado do ninho dele aqui, a gente vai virar aqui à direita, subir essa rua aqui. Eu já tô basicamente do lado do ninho dele. E na hora que eu voltar, que eu descer, se esse ginásio aqui ainda tiver no vermelho, no time vermelho, eu passo ele pro azul. Ou se ele já tiver no azul, eu deixo quieto, né? Só se ele já deixar eu colocar um espaço sem fazer nada, né? Sem precisar batalhar. Ó, no sitting apareceu um squirtle. Aqui em Moama também é fácil de pegar squirtle e bombassar os iniciais, né? Eles aparecem bastante, então não tem muito segredo, não. Aqui é... Eles até que é tranquilo. O mais dificilzinho de aparecer é realmente o Charmander, mas o Charmander é ruim de aparecer aqui, mas tem o ninho dele lá em cima, então não fica nem treta. Porque no caminho você consegue pegar o squirtle e o bombassar, se eu tivesse ido ali pra trás, eu conseguiria até achar ele. É que eu não quero perder tempo, eu tô indo pra ir pro banco aqui pra fazer uns BO e já vou pegar o Charmander ali em cima. Lembrando que se vocês estiverem gostando dessa série fazendo assim, andando na rua, pá, mostrando pra vocês e tudo mais, deixar aquele like marotinho aí pra ajudar a gente a dar aquela compartilhada, né? Porque se não, porque se não, eu volto a fazer só as evoluções mesmo e mostrando quando tiver, sei lá, quando tiver chocado algum que eu ainda não tinha, que aumentou a Pokédex ou coisa desse gênero. Beleza, a gente basicamente já chegou aqui na praça, já chegamos aqui na pracinha, cara. Agora, ó, já jogaram até um lure ali, jogaram um lure ali por quê? Porque como ali é ninho dele, então o pessoal fica ali já tentando farmar os candies dele, né? É no Charmander ali, mas nem é naquela ponta que ele aparece de verdade, ele aparece mais pro meio, né? Não fica aparecendo tanto lá na ponta da boca de revista. Ó, que eu falei, ó, já apareceu aqui no sitting. No sitting ele já tá aqui. Vai ser só eu chegar aqui no banquinho e já vai aparecer, mano, já. Vamos completar a nossa missão de pegar mais um Charmander. O meu Charizard, infelizmente, ficou ruim. Ó, já apareceu aqui, ó. O meu Charizard, infelizmente, ficou ruim, ficou meio bosta. Mas, eu tô tentando fazer mais um, né? Tô vendo se eu consigo evoluir e fazer mais um. Vou tentar pegar ele aqui na giratória, ver se vai. Ó, o Demon Nice aqui na parada. Tem um grupinho ali na frente. Provavelmente eles devem estar jogando ali. O Pokémon. Beleza, pegamos. Tranquilo. Agora eu vou voltar. Vou voltar não, né? Vou pra outra rua ali que eu vou resolver os meus B.O.s. Então, missão cumprida. Pegamos aí. É aqui que tem o Niu Charmander que eu oferei pra vocês. É nessa praça, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.